Esse samba aqui eu aprendi lá com o Márcio no Cacique Sabe a Mestre Amigo Neto, Capri e Adalto Magalha Nada me faz sorrir Quando estou estendido em suas mãos Não consigo medir a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo tão bem Me fazer sorrir Eu espero a sua rendição Não demore com a sua decisão Me confesso feliz em tuas mãos Veja bem, o amor não é dinheiro para se querer guardar Abra o seu cativeiro pra poder se libertar E vem, eu estarei esperando você nessa eterna prontidão Abra o seu sentimento que o tempo não vale gostão E vem, vamos rapaziada aí Nada me faz sorrir Pequeno, estou estendido em sua mão Não consigo medir a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo tão bem E vem, me fazer sorrir Eu espero a sua rendição Não demore com a sua decisão E confesso feliz em suas mãos Veja bem, o amor não é dinheiro para se querer guardar Abra o seu cativeiro para se querer guardar E vem, eu estarei esperando você nessa eterna prontidão Abra o seu sentimento que o tempo não vale gostão E vem, 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 vem E vem, vem, vem Salve, mestre, amiguel Salve, mestre, amiguel É, meu compadre, obrigado, gente Rádio Mania Especial Eu me alonga lá na roça Saci rotopiou Eu daria na valhosa Sinha, zinha, bambiou Eu me alonga lá na roça Marecels são coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar São peteiro e cachorro Toque no pé nos voar É, mistério, é força de creio Fundamentos que vem de dar bicho Do fato os homens de creio Se escondeu no juremar Saci rotopiou Aí, Moisés Sinha, zinha, bambiou Eu me alonga lá na roça O saci rotopiou Alô, de cá Sinha, zinha, bambiou O que acabou? Acabou Saga, as menas da mata Acabou Traz a bala de prata brumada Meia-noite, lua cheia, madrugada De feitiço, paja lança Mas é lenda Acabou Acabou Beleza Saberina já mata Saberina já mata Acabou Traz a bala de prata Brumada meia-noite Lua cheia, madrugada De feitiço, paja lança Faz-se a lenda encantada De feitiço, paja lança Faz-se a lenda encantada Do saci rotopiou Verdadeira na palhossa Sinha, zinha, bambiou Eu me alonga lá na roça Sinha, zinha, bambiou Eu me alonga lá na roça O saci rotopiou Eu me alonga lá na palhossa Sinha, zinha, bambiou Eu me alonga lá na roça O saci rotopiou Eu me alonga lá na palhossa Na moral, que não se compa Ajuda, ajuda, ajuda Eu me alonga lá na palhossa O saci rotopiou Eu me alonga lá na palhossa Brumada meia-noite Lua cheia, madrugada De feitiço, paja lança De novo, de novo, de novo O saci rotopiou Obrigado, Rocha Mani Brumada meia-noite Lua cheia, madrugada De feitiço, paja lança Faz-se a lenda encantada Onde vem de se fazer lança E faz-se a lenda encantada O saci rotopiou Vem de se fazer lança O saci rotopiou Eu me alonga lá na palhossa O saci rotopiou Eu me alonga lá na palhossa O saci rotopiou Eu me alonga lá na palhossa O saci rotopiou Quem manda na mata é o Rochoce Vamos lá, vai! Limoeiro perguntou Como vai o laranjal Foi a berência e o morto Com uma de galho Bananeira custa o show Pro pequeno pica-fau Que o coqueiro desfilou De Palmeira Imperial E também no Carnaval A roseira desfilou Especial Quem contou foi Joaninha Que passeia todo dia Linda e vermelhinha Alô, Rádio Maria! Vamos ajudar! Zum, zum, zum! Vá de flor em flor Zum, zum, zum! Vá de flor em flor Vamos lá! Limoeiro perguntou Como vai o laranjal Foi a berência e o morto No romance de que tal Bananeira custa o show Pro pequeno pica-fau Que o coqueiro desfilou Macabuco de Palmeira Imperial E também no Carnaval A roseira desfilou Vambora! Digno de bem Quem contou foi Joaninha Que passeia todo dia Linda e vermelhinha Ajuda a gente aí! Vamos, rapaziada! Zum, zum, zum! Com a manhã a gente saqueou Todo dia Joaquinha vai de flor em flor Josu, zum, zum, zum! Valha, vai de flor em flor E zozão, zum, zum! Todo dia! Todo dia! Fala o samba aí! Zum, 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 zum! Vamos, gente! Zum, zum, zum! Alaiá, zing, qi, zague, oh! Todo dia Joaquinha vai de flor Josu, zum, zum, zum! Sig, z skinny, oh! Todo dia Joaquinha vai de flor em flor O limonheiro perguntou O amor calmo É disso que a gente precisa Desapora O amor puro No claro, no escuro É claro que a gente precisa Um amor sem cachaça Sem tapa, sem choro Feliz na partida Em brancos lençóis e um beijo que tanto combina De toque suave e língua devida Um amor sem pudor, sem roupa e sem dor De mais uma chance é o que a gente precisa A gente merece, a gente se esquece Do que foi ruim Tomar os instintos na intimidade É cedo pro fim Pois quando nascer a manhã E os corpos suados Dormir lado a lado A gente precisa O amor calmo O amor puro No claro, no escuro É claro que a gente precisa Um amor puro Um amor sem cachaça Não se esquece Do que foi ruim Tomar os instintos na intimidade É cedo pro fim É cedo pro fim Pois quando nascer a manhã E os corpos suados Dormir lado a lado A gente precisa O amor calmo É disso, é disso É disso que a gente precisa Amor calmo, amor calmo O amor calmo É disso, é disso, é disso É disso que a gente precisa O amor, 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 amor calmo É disso, é disso É disso que a gente precisa Um amor calmo Subiu, só a rádio mania É disso que a gente precisa Beleza Geral contratado, meu querido É, mais que o quadrilátero baú Pra ti, mulher O que a gente guardar ali Nunca mais vai sumir A não ser o acaso Demande abertura Segura ela é Trigonometral sutil Tridimensional Multifuncional Pra comemorar É caixa pra quê? Vambora! Caixa pra guardar O que quiser Macho, quadrilátero baú Pra ti, mulher O que a gente guardar ali Nunca mais vai sumir A não ser o acaso Demande abertura Segura ela é Trigonometral Sutil, tridimensional Multifuncional Multifuncional Levei um tempo Levei um tempo pra ti, mulher A caixa quase sempre A de caixar Olha a caixa pra que a gente caixar Levei um tempo pra ti Caixa pra guardar O que quiser A caixa pra guardar A caixa quase sempre a de caixar A caixa pra guardar Qualquer caixar Qualquer caixar Qualquer caixar Levei um tempo pra ti, mulher Três dedos 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 Levei um tempo pra ti, mulher A caixa quase sempre a de caixar A caixa em caixa Qualquer caixar Que a gente caixar Eu levei um tempo pra ti, mulher Caixa pra guardar O que quiser Beleza! Beleza! O meu sonho é um verdadeiro Gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Ver até o sol arraiar Sobre a luz da poesia É tão doce de cantar Vambora, vambora! E o seu louco é canceiro A palavra canceiro Eu não quero morrar O canceiro é tão doceiro Eu sou do luar Você! Samba é filosofia E não guia do salão Tem a força e a magia E alegre o coração Júnior! Essa custão de menino Vem na unha aos seus quintais É o samba Me envolvente Ou até de repente Pra gente dar paz Ei! Olha aí! Boloró! 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 Linda Jorema Jorema Acabou clorando o Chibu Carbou minha obra em Toriaçu Foi pra zona sul Que pena que a pena do teu coca diplomacia Carbou minha vem da Jorema úsica Fui pra zona sul Onde para a pena pra me morar Embrago não me machin com fé Tava aqui na mão, mas cheguei a pé Só venho do parede a garoa Onde para a pente, que eu tinha lá Jurema, com o qual, tinha lá pra ir pra me ouvir La la laia La la laia, la la laia Tô devendo a Dona Maria da Quintana Gosto ruim pra mim, chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver, onde ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver, onde ela... Tô devendo a Dona Maria da Quintana Gosto ruim pra mim, chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver, onde ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver, onde ela... Para a harmonia, para a harmonia Quando eu chego mais à frente Bato de frente com seu Manel do Mutiquim Que me cobra uma pinga e um torresmo Me dá no prego há mais de um mês Sem contar que eu também tô devendo O aluguel do português, bora! Sem qualquer, é duro de segurar Eu envergo, mas não quebro Amanhã vai melhorar E boa luta E a todos lá dentro da Joana Que não quase ver a semana Suplicam o menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa A latim vai cortar a luz Mas eu tô legal Palma da mão, palma da mão, palma da mão Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé Minha vida vai melhorar Segura a pôr da pilindra Seu senso, eu tô até o pão Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé Minha vida vai melhorar Segura as pontas, eu quero Eu digo, mas quero pagar Dezessete e cinquenta de leite e pão Bataria De pra trás que o Jorge Bichene emprestou Bataria Cadê da televisão que vinha Na garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias Dezessete e cinquenta de leite e pão De pra trás que o Jorge Bichene emprestou Tá na pentinha Da televisão que me for Na garantia Bonito, bonito, bonito Dezessete e cinquenta de leite e cinquenta de leite e pão Olha a percussão aí, ó Tinha certo Faz um partido alto do forte aí, compadre Aí, Britão Também em casa Esse samba eu fiz com a dona Ivone Lara E meu compadre André Lara Quem souber pode ajudar Partido alto Sabe Ipéreo Serrano Bate na madeira Que não vai quebrar Hoje pode bater, meu bem É Jacarandá Bate na madeira Bate na madeira Que não vai quebrar Hoje pode bater, meu bem Que é Jacarandá Pois é, esse nosso amor Flutua nas ondas do mar E as farpas da desilusão Te juro não vão machucar Paixão que nem culpa e devora Pro nosso lar destruir O nosso amor é madeira de lei E foi fácil eu sei pra meu Deus construir Bate na madeira Bate na madeira Marcas da inspiração É comunhão, melodia Madeira que traduz o som Filtra do ar poesia A bela harmonia no mar A bela harmonia no margem do tom Foram me chamar Foram me chamar Eu vim de lá Eu vim de lá Vai! Tá arrepiando, neguinho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Olha que alguém Se liga no papo da coroa Se liga Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei minhas mamas Pra me distrair Quando eu vou lá Tava a Bahia, negu E nem muito o que contar Ô padrinho no cizangue Que eu nasci no samba E não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Olha que eu vim de lá Quanta gente Mas eu vim de lá Pequenininho Olha que alguém Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Vamos cantar Tristeza Tristeza rolou dos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração O quê? Que tamanha covardia Afim velar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Diz aí Afim velar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Quero ouvir cantar Saudade, amor Saudade, canta aí Saudade E que saudade E que me vira Vira meu Puseram Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Vamos cantar Saudade, amor Amor Que saudade E que me vira Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Mas quem disse que eu te esqueço É Mas quem disse que eu mereço Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Faz um lá maior Faz um lá maior Faz um lá maior Sempre cantar Dona Ivone Lari é muito bom Ainda mais quando a rapaziada participa junto Vamos que vamos Não Pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que era seu Vem baixinho pra galera cantar Canta aí Você Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que és Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim E assim Vambora Quem sabe essa mágoa passando Você vem assim Redimir Dos erros que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que és carente de amor E então você tem que mudar Canta aí Se precisa pode me procurar Mais uma vez pra marcar Se precisa pode me procurar Mais uma vez pra marcar Se precisa pode me procurar Alegria, alegria Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver E sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Vamos cantar Vamos cantar pra Dona Ivone Você Usou e abusou E agora Dizendo que és infeliz Vai Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove O pranto de quem é ruim Alegria E assim vai Quem sabe essa mágoa passando Você Venha se redimir Dos erros que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Vai Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Vai Se precisa pode me procurar Mais uma vez pra marcar Se precisa pode me procurar Mais uma vez pra marcar Se precisa pode me procurar Alegria João Martina Beleza Bate lá pra Dona Ivone Lá lá aí rapaziada Beleza O João vem chegando Amor Amor A moda passa O samba fica O tempo passa O samba fica A gente passa O samba fica Malandro que é malandro Se liga na dica A moda passa O samba fica Alô Mário O tempo passa O samba fica A gente passa O samba fica Malandro que é malandro Se liga na dica O samba é o retrato da cara da gente, é o lado feliz desse povo guerreiro Que cai, se levanta, encara de novo, e mostra pro mundo que é ser brasileiro Quem vive no samba em cima do muro, cuidado que aí não é um bom lugar O samba é o presente, o passado, o futuro, é o lugar mais seguro pra gente sonhar Sem tanto motivo, qualquer um é meu, mais uma desculpa pra gente sambar Aceito do passo, o samba continua O homem foi a lua e o samba foi lá Não vai calar, não vai passar Faz muito tempo que o samba marcou lugar Tá nesse chão, tá no povão É uma certeza que temos no coração Só vai calar, não vai calar Não vai calar, não vai calar, faz muito tempo que o samba marcou lugar Tá nesse chão, tá no povão É uma certeza que temos no coração A moda passa, o samba fica, o tempo passa O samba fica, a gente passa O samba fica, malandro que é malandro, se liga na dica A moda passa, o samba fica, o tempo passa O samba fica, a gente passa O samba fica, malandro que é malandro, se liga na dica A moda passa, o samba fica, o samba fica A gente passa, o samba fica, malandro que é malandro, se liga na dica A moda passa, o samba fica, o tempo passa O samba fica, a gente passa O samba fica, malandro que é malandro, se liga na dica Vou cantar um samba aqui Do meu compadre Sérgio Emiriti Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O ambiente tá maneiro O meu astral subiu inexplicavelmente Essa Renato vai cantar Garçom, me traga por favor Outra gelada e mais um quente Que eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela? Com ela Toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra retornar, pra retornar Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar, daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu não vou pedir a conta Eu não vou pedir a conta, não, 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 não Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga por favor Outra dúzia de geladinhas e mais um quente Que eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra retornar, pra retornar Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar, daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber, vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra retornar, pra resolver Tentar me controlar, daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Tentar me controlar, daqui pra frente Ninguém pode raciocinar Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Eu simplesmente não quero mais E morre o amor, ajuda aí Morre o amor na semente Deixa meu peito doente Eu que me pego mais Vamos que vamos E de repente A gente já não é capaz A vida muda Fica tudo diferente É quando a dor se desprende Das correntes da ilusão Assombra o coração Que cala e consente E de repente A gente nem consegue ver Não, não As qualidades quando estamos Frente a frente O nosso amor tão valente Foi covarde e se rendeu As velhas brigas cada vez Mais indecente Diz Mente Quem nunca sofreu de amor Sente quando a dor Já é demais Vamos gente Morre o amor na semente É feijão Eu que me pego mais E eu Eu que me pego mais Olha que morre o amor Morre o amor na semente Eu que me pego mais Eu simplesmente Eu que me pego mais Eu que me pego mais Vamos que vamos Vamos que vamos E de repente A gente já não é capaz Não, não Olha que a vida muda Fica tudo Diferente Diferente É quando a dor se desprende Nas correntes da ilusão Assombra o coração Que cala e consente E de repente A gente nem consegue ver As qualidades quando estamos Frente a frente Nosso amor tão valente Foi covarde e se rendeu As velhas brigas cada vez Mais indecentes Mente Quem nunca sofreu de amor Sente Quando a dor já é demais Vamos embora Morre o amor na semente Deixa meu pego doente E eu Eu simplesmente não quero Olha que morre o amor O amor O amor O amor O amor O amor Na semente Deixa meu pego doente Eu simplesmente não quero Olha que morre o amor Morre o amor na semente Eu simplesmente não quero mais Essa eu fiz sozinho, hein? Um amor calmo, é disso que a gente precisa Um amor puro, no claro ou escuro, é claro que a gente precisa Um amor sem cachaça, sem tapa, sem choro Feliz na partida, vamos na cabeça, vamos geral, vai Um amor calmo, é disso que a gente precisa Um amor puro, no claro ou escuro, é claro que a gente precisa Um amor sem cachaça, sem tapa, sem choro Feliz na partida, olha a cena, olha a cena Em brancos lençóis e um beijo que tanto combina De toque suave e língua atrevida Um amor sem pudor, sem roupa, sem dor De mais uma chance, é o que a gente precisa A gente merece, a gente se esquece do que foi ruim Tomar os instintos na intimidade é cedo pro fim Pois quando nascer a manhã, e os corpos suados Dormir lado a lado, a gente precisa De um amor calmo Canta aí, é disso, é disso que a gente precisa Beleza, beleza, beleza Um amor puro, no claro ou escuro, é claro que a gente precisa Um amor sem cachaça, vamos embora Sem tapa, sem choro, feliz na partida Em brancos lençóis e um beijo que tanto combina De toque suave e língua atrevida Um amor sem pudor, sem roupa, sem dor De mais uma chance, é o que a gente precisa A gente merece, a gente se esquece do que foi ruim Tomar os instintos na intimidade Segura a negra, compadre, é cedo, lá no chão, lá no chão Pois quando nascer a manhã, e os corpos suados Dormir lado a lado, a gente precisa De um amor calmo Beleza, beleza, canta aí É disso que a gente precisa De um amor calmo De um amor calmo É disso, é disso, é disso É disso que a gente precisa É disso, é disso, é disso É disso que a gente precisa Amor calmo, um amor calmo É disso, é disso Vamos pra vocês, rapaziada Muito obrigado Eu não quero mais amar essa mulher Ei! Eu não quero mais amar essa mulher Me diga o que foi que ela fez Eu não quero mais amar essa mulher Por isso Eu não quero mais amar essa mulher Eu não quero mais amar essa mulher Ela amagoou meu coração Me diga o que foi que ela fez Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Eu não quero não, 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 não Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Pionena é maneta Nem de maneta Cerca de um olho Cerca de um olho Tem pouco cabelo Tem pouco cabelo Carrega piolho Já falei pra você, meu compadre Olha pro lado direito É no cacique de ramas É a casa de receita Eu não quero mais Eu não quero mais Isso aí! Amor essa mulher Amor essa mulher Ela amagoou meu coração Cobrinho que foi que ela fez Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero não, não, não Desconsiderou o lar que é meu barracão Manda aí, manda aí, manda aí Manda a primeira Conversa, compadre Vou embora, vou embora Vou embora até Madureira Mas sábado que vem Vou cantar aqui na feira Eba, cantar aqui na feira Vocês que tem disposição Ela me largou no catê de parceiro E virou a rainha Nada a polição Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Cobrinho A cabeça da mulher A cabeça da mulher Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Eu não quero mais Aí! Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Falador que fala pouco O falador não fala mal Esses fogos são pela prisão Meu parceiro Do garotinho do Sérgio Cabral Olha, compadre E assim eu te falo Que ele só maté na chuva Ou se não ficar no bambu Vai ficar em catanguva Eu não quero mais Eu não quero mais Ei, mulher Vou largar essa mulher E diga o que eu vou A cada vez Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero não, não, não Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Olha, eu te falo Eu samba de calça jeans Mas é a maior satisfação Cantar com o João Marcio Ei, caramba Eu, caramba O meu beijo que não perde a linha Essa feira é a mais bonita Pode ir pra uma rua Do tal, não é limpo Eu não quero mais Eu não quero mais Vai, mulher Amar essa mulher Ela amou Ai, Mário Foi aquela vez Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Não, não, não Desconsiderou o lar que é meu barracão Por isso Eu não quero mais Obrigado, rapaziada